Salve, salve pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que quem tem esses cascudinhos aqui ou não sabem ou não dão tanta importância por dó, por nojo, por receio, beleza? Que é o fato de eles precisarem comer proteína animal, comer muitas vezes um ratinho. Hoje a gente vai dar um roedor para o nosso jabutinho. Então se você tem estômago forte, eu vou avisar antes para você não ver ele comendo e falar olha, vou deixar um recadinho aqui, pule para tal segundo, beleza? Na hora que ele for comer, eu vou te dar esse aviso. Mas fica no vídeo para você saber da importância de oferecer proteína animal para o jabutis e eu vou dar algumas opções aí também, beleza? Então vamos lá, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho porque isso é importante para a gente e você ajuda a patrocinar o nosso conteúdo. Não é não, Flash? É isso aí galera, então rola a vinheta! Bom galera, vamos falar sobre o Flashzinho aqui, sobre a importância da proteína, né? Não sei se você assistiu o nosso vídeo sobre piramidismo em jabutis. Lá eu falo que um dos motivos de jabuti ter piramidismo é a falta ou o excesso de proteína animal, beleza? E eu vou explicar para vocês aqui como na natureza esses animais conseguem comer, né? Porque eu ia falar assim, né? Como que um animal desse quer dizer tão devagar, não é tão predador, come proteína animal? Como ele vai comer carne de rato, de ave ou de outros animais? Vou contar aqui para vocês nesse vídeo, beleza? Então fica ligado aí. Enquanto isso eu vou deixar o Flash aqui no terrário dele, para ele ficar relaxado. E já já ele vai comer, ó, comer um ratinho. Ele urinou na minha calça o Flash, olha que pouca coisa, viu? Então antes de eu explicar a importância da proteína para os jabutis, eu vou te explicar como que é a rotina dele e como que eles encontram na natureza. Os jabutis aqui do Brasil são animais que vivem no cerrado, na caatinga e na floresta. E eles são animais que andam bastante. Por mais que eles sejam mais lentos, né? Eles andam muito. E isso é bem importante para o seu sistema funcionar e para eles encontrarem a grande variedade de nutrientes que eles precisam. Por isso que aqui, quando a gente está em cativeiro, sob cuidados humanos, a quantidade de verduras, frutas, proteínas que a gente oferece para ele, ainda não é o suficiente para tudo que ele precisa. E a gente tem que ir oferecendo a vitamina D, cálcio e outras, né, outras coisinhas. Então na natureza ele anda bastante, bastante mesmo. E ele costuma ficar, tipo, carpinando mesmo, sabe? Fica achando lá a grama, vai comendo grama, arbustivo. Opa, caiu uma fruta do pé, ele vai comer essa fruta e normalmente fruta, quando cai da árvore, é porque já está o quê? Meio podre. E normalmente fruta podre tem insetos, tem larvas. Então começa por aí. Primeiro momento que ele vai comer aí a proteína animal é quando ele está comendo uma fruta que tem larvas, que tem algum bichinho lá. Beleza? Então beleza, ele está lá, comeu a frutinha, aí ele come umas folhinhas de árvores que caíram também e tudo mais. Aí ele está andando, de repente, opa, par de árvore, caiu aqui um ovo de algum passarinho. Ele vai comer o ovo do passarinho. Opa, cai um filhote aqui, está morto o filhote do ninho de passarinho, vai comer. Aí beleza, ele está andando lá, opa, achou um restinho de carcaça que algum animal deixou ali, ele vai comer também, né? Não sei se você sabe, mas eles são animais que comem cadáveres também. Então tá bom, ele está andando ali. Opa, achei fezes de outros animais? Sim, os jabutins vão comer as fezes de outros animais para reaproveitar ali o nutriente também, tá? Então beleza, ele vai andando ali e vai comendo tudo que ele encontra. Então essa é muito a rotina alimentar dele. Ele é muito oportunista. Então o que ele encontrar pelo caminho, ele vai comer. Lógico, ele sabe o que ele deve ou não estar se alimentando. Bom, então pode ver aí que na rotina dele em natureza, ele é um animal que come uma grande variedade de alimentação. E aí, quando a gente fala sobre esses animais em cativeiro, é importante oferecer para eles proteína animal, tá? Desde filhote, um pouquinho mais, até adulto, né? A gente vai oferecer um pouquinho menos. Quando o filhote é importante para o crescimento desse animal, porque ele está crescendo bastante. Flash é um animal que, quando o filhote, não recebeu proteína animal e aí devido a isso, no seu segundo ano de vida, quando ele estava comigo mais ou menos, eu comecei a oferecer, ele já estava com algumas manchas. Ele começou a crescer, só que começou a crescer torto. Por quê? Por falta de proteína. Belezura? Então o primeiro ponto de por que é importante a proteína aí é para o desenvolvimento do seu jabutin. Principalmente quando ele é filhote. Ele precisa crescer, ele precisa dar proteína para se desenvolver. E aí entra o segundo ponto que está ligado a isso, que é para evitar o piramidismo. Se ele não tem a proteína, ele vai crescer com falta de nutriente. Então é muito importante para o seu jabuti a proteína animal. Então por mais que você não queira, é legal você oferecer sim. E não é legal você oferecer só um tipo. Então eu vou oferecer, sei lá, só ovo, né? Ou só ração. É importante você variar. E eu vou contar aqui agora algumas maneiras de você oferecer para o seu jabuti a proteína animal. Bom, então, para o nosso jabuti, espiranga e utinga, que é o que o pessoal mais cria hoje aqui no Brasil, a gente precisa oferecer as proteínas. Então precisa de uma quantidade X aí, uma porcentagem da alimentação. Mas eu vou falar para vocês aqui hoje quais algumas opções aí de proteína para o seu jabuti, beleza? No final, vocês vão ver o Flash comendo um ratinho para você ver como ele gosta de comer proteína animal. Então a primeira coisa que você pode oferecer de proteína para o seu pet, para o seu jabuti, é uma ração para tatarugas carnívoros. Aí tem várias marcas, gosto muito de cera, gosto da mazuri, tetra e também tem a tropical muito boa. São excelentes, elas têm a ração para tatarugas carnívoros. Então você oferece nos dias de proteína essa ração. A segunda coisa que você pode oferecer aí para o seu jabuti é ovo cozido com casca. Eu não gosto de oferecer cru por causa da salmonela, todas essas coisas mais aí. Eu gosto de cozinhar, você acaba esterilizando aí, não tendo risco de nenhuma contaminação. Eu amaceto com casca e tudo e ofereço. Tem outra maneira aí que é com carne moída, por isso pode oferecer de patinho, que eu gosto mais dela porque ela é com menos gordura. Apesar de eu não ser muito fã de oferecer carne moída, por diversos fatores, ainda mais por causa de açougues, a gente nunca sabe exatamente como está aquela carne que a gente está comprando. Eu acho que a gente tem inúmeras outras opções de proteína fora a carne moída aí, tá? Mas você pode oferecer, é importante você oferecer junto com cálcio, por questão do equilíbrio aí. Carne de boi, ela tem muito fósforo, né? Porque ela é músculo, ela não tem o equilíbrio certo de cálcio e fósforo. E a gente fala sobre isso, eu falo muito sobre isso no meu curso de manejo de rápido, no meu curso de quelônios. Eu falo o porquê de cada coisa, né? A fundo, então caso você queira até fazer, pode me chamar aí nos comentários ou no Instagram e eu te explico mais como você pode fazer parte da nossa comunidade de pessoas que querem cuidar melhor dos seus pets e dos seus répteis, beleza? Então sobre a carne, tem esse ponto, você pode oferecer, tem alguns pulos no gato, apesar de eu não gostar tanto. Outra coisa que você pode oferecer é um mix de insetos, eles gostam bastante, barata, grilo, tenebro, lógico, tem que abater ele antes, senão eles ficam pulando e eles não conseguem pegar. Eu gosto muito do pessoal do Monarca, né? Os insetos deles, eles são bem legais, são bem bons a qualidade desses insetos. Então eu acabo pegando, fazendo um mix aí na semana e oferecendo pra ele, porque um grilo tem mais proteína do que uma baratinha aqui, essa outra barata tem mais proteína, eu pego um tenebro que tem mais gordura, e a gente acaba fazendo um equilíbrio bem bacana. E por último, nós temos a carne de roedores, que pra mim é uma das proteínas animais mais completas pros nossos bonitões aí de cascos. Por quê? Tem tudo lá. Tem sangue, tem fígado, tem órgãos, tem músculo, tem pelo, tem osso, tem o cérebro que é importante, também tem algumas vitaminas lá, sangue também tem a vitamina D, tem tudo ali. Então eu acho muito completo o roedor pro jabuti. Aí eu falo assim, ai tá, mas rato, assim, você compra hoje congelado, você pode comprar ele, já vem embaladinho, bonitinho, você descongela e oferece. Você precisa oferecer todo dia, toda semana. Mais uma vez a cada, sei lá, 15, 20 dias, você pode oferecer um rato. Nos outros dias de proteína, você oferece as outras coisas. Mas o importante é você diversificar. Muito interessante essa informação, né? Ó, eu quero saber aqui nos comentários se você gostaria de ter um jabuti ou se você tem já um jabuti e o que você oferece pra ele aí, beleza? O que você prefere oferecer de proteína animal, fechou? E ó, agora a gente vai oferecer o roedor, o ratinho, pro nosso jabuti. Se você tem um pouco de receio ou não quer ver essa imagem, a gente vai dar aqui, ó, pra você pular, ó. Pula pra essa minutagem aqui e aí você pode continuar vendo o nosso conteúdo a partir daí. A partir de agora, a gente vai ter só as imagens dele comendo. Eu vou dar até uma acelerada, provavelmente, porque ele vai demorar um pouco. Mas vocês vão ver como ele se desdobra e como ele faz. Fechou? Bora! Fechou? Bora! Bom, pra aqueles que duvidavam, puderam ver aí, né? Por mais que ele precise pouco, ele precisa de proteína. Fechou? Jabuti precisa comer um caminhão de proteína animal. Então não pegue esse vídeo achando que eu tô falando que isso precisa dar todos os dias, tá? Só algumas vezes na semana. Mas mesmo assim, você precisa oferecer. Tem gente que acha que não precisa, que não vai oferecer, só que isso começa a dar problemas. E pra jabuti, às vezes, dá problema a longo prazo. Jabuti, ele é muito forte, muito resistente. Às vezes, ele tá ruim de saúde e ele tá sobrevivendo, tá? Por mais que você ache que ele não precisa, ele precisa sim. E ó, nada que eu não oferecer é ração de cachorro pra ele pra substituir essa questão da proteína. Então, ração de cachorro é pra... Cachorro! Exatamente! Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Muitas pessoas dão ração de cachorro, mas não se devem oferecer. E ó, agora eu quero te pedir uma coisa. Se esse vídeo foi relevante pra você, fez valor, fez diferença pra você, quero te pedir pra que você ajude esse vídeo ainda a fazer mais diferença ainda na vida de outras pessoas e de outros cascudinhos. Beleza? Então, por favor, compartilha em grupos de WhatsApp, de jabutis, pros seus amigos, no seu perfil. Faça isso pra ajudar a gente. E ainda mais, curta. Pode parecer que não, mas a curtida, ela mostra pro YouTube que esse vídeo tá sendo relevante. Se você não curtiu, dá o dislike e ó, pode ir embora. Mas se você curtiu, ajuda a gente o máximo que puder. Patrocine o nosso conteúdo, isso é muito importante. Se você ainda também precisar de mais ajuda, só deixar aqui algum comentário pedindo alguma ajuda que eu te respondo ou me chama lá no Instagram, porque lá eu acabo até respondendo com maior frequência. Beleza? Eu tô aqui pra ajudar vocês, conta comigo. E só o fato desse conteúdo aqui, a gente compartilha ele, vai ajudar muitas outras pessoas. É nóis? Um beijo pra vocês, tamo junto sempre. E fui! Tchau. 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 Tchau, tchau.